Oi gente, começando mais um vlog pra vocês e hoje eu vou estar mostrando um lugar bem legal que eu vou ir é uma festinha que vai ter do trabalho do Matt e eu tô indo com ele e eu vou estar mostrando pra vocês espero que vocês gostem do vídeo, vou mostrar o lugar, vou mostrar o que vai acontecer um pouquinho e é isso, espero que vocês gostem, dê like no vídeo, deixa um comentário e ó, a gente tá chegando em 820 se eu não me engano e eu gostaria muito que vocês deixassem, compartilhassem com os amigos de vocês ajudassem se inscrevendo no canal pra gente chegar logo a mil beijo, é isso Tchau 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 Então gente, chegamos aqui, é um restaurante em um campo de golfe e vai ter tipo, umas brincadeiras que eles fazem, algumas coisas assim e vou tentar mostrar pra vocês o máximo que der Tchau 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 O que é isso? Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje O dia de hoje, tô doida E eu queria mostrar só um pouquinho pra vocês Porque é uma festa bem privada Do trabalho dele Então eu não consigo mostrar muita coisa Até porque eu fiquei dando atenção A uns amigos dele que só no passado que eu vi Então tentei mostrar um pouquinho pra vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Dá like, comenta E vamos chegar a mil inscritos, hein? Me ajuda aí É isso, beijo E aí E aí E aí E aí